olá pessoal vamos a para mais uma correção de uma questão de ciências natureza competência 4 que fala sobre genética e processos biológicos comigo professor tony manzi não se esqueça se inscreva em no canal no youtube um enem por matheus prato beleza essa questão que vou resolver agora é uma questãozinha que fala sobre e mediadores químicos liberados por uma fêmea que ela vai deixar prole momentaneamente nela está a ter já justamente o trabalho de parte isso acontece muito com com cachorros garros rápido o próprio texto vai dizer isso a e fala que ela é ela libera substância com isso ela pode deixar prole por alguns por um tempinho para rapidamente conseguir alimento a e outras coisas mais e voltar esse é o mais importante ela consegue sair com isso voltar ao liberar justamente esses mediadores químicos e com isso a pergunta em cima justamente baseada em cima desse texto ele fala que considera a situação descrita sob o ponto de vista de hereditariedade e evolução biológica o comportamento materno tem corrente de ação de substâncias citadas então ele quer saber qual seria a vantagem justamente né no ponto de vista genético vamos dizer assim evolutivo para a liberação dessa substância e quando você começa a ler as alternativas logo de cara na alternativa a de amor ao ponto poderoso timão você vai justamente se deparar com a resposta que ele fala é transmitido de gerações a geração sendo que os indivíduos portadores dessa característica terão mais chance de sobreviver e deixando descendentes com as mesmas características exatamente essa essa característica de liberação de hormônios ou até de ferormônios ou até de substâncias quínicas é importante justamente o próprio texto diz para a poder justamente buscar alimento buscar alguns com um produto importante para sua prova e conseguir o mais importante achar o caminho de volta com esses mediadores químicos tá então isso aumenta justamente a sobrevivência da prova consequentemente passa essas características pela hereditariedade e isso aumenta a sobrevida justamente dessa espécie com essa característica beleza por isso que fica aí a alternativa A você vê que é uma questão muito característica do ENEM é uma questão de leitura você percebe que você não precisa na verdade ter um grande aprofundamento em conteúdos aqui na verdade o importante é fazer uma importante leitura com muita atenção para você resolver facilmente essa questão e adquirir este ponto beleza curtiu então vai lá curte aí o vídeo e está se interessando no material entra no www.enem.org.br até a próxima questão